E aí Não vale campeirar beleza fechou tranquilo tudo sob controle eu acho a mão só tá sonando um pouquinho Tem alguém batendo na minha porta eu acho quem é que é a volta peraí que tá no meio do outro Ó não vale me matar agora que eu vou abrir a porta para voltar Pronto pode abrir volta mano vou lutear em paz não vou ruxar em ninguém ficar só empada aqui de boa tá vendo Tô de MP5 isso não é bom ainda não tô com um colete bacana para trocar tiro tá muito caro aqui por isso eu tenho que ficar de olho Tem 44k na live pode ser perigoso vou luteando aqui de boa eu não posso camperar senão vocês me xingam também Meu único objetivo é não perder ponto O jogo se começa Meio mal 100p40 Os olhos todos estão voltados para um único objetivo A morte de Curiaca Todos os passos estão dando com muita cautela Tô ficando forte, tô ficando forte Tô gostando As coisas estão melhorando pra mim Não escutei parte de ninguém ainda Essa calmaria tá incrível Que assim eu não perco o ponto Tá tudo muito bom pra ser verdade não tem ninguém ainda em Brasília E olha que caiu muita gente aqui mano Eu quero ir pra aquela casa rosa só que se tiver o cara aqui eu tô me rajado Tô vendo o zigue-zaga Vou pegar, vou pegar, vou pegar Meu Deus não tomei nenhum tirinho Eu entrei, vou lutear tranquilo Enquanto isso a live continua chegando gente Todo mundo querendo me ver passar vergonha Eu não vou passar vergonha, eu não posso Cheguei na parte de cima de Brasília Vou começar a ser um pouco esperto Pra não sofrer as consequências depois Tá muito calmo as coisas aqui mano Tô tipo muito desconfiado Consegui matar um primeiro aqui e já adquiri meu token O problema é que eu marquei o meio de Brasília mano Eu vou ser o centro das atenções agora Botiei, sai de fininho Sabia que se você colocar a mina no chão E pisar sai efeitos especiais Mano, vocês não valem nada mano Na moral Mano, não posso dar mole Sempre que eu me desconcentro um pouquinho Dá bastante pra Eu vou deixar os caras chegarem perto e me matar Não vou camperar, tudo bem, ok, eu sei Muito arriscado esse que eu tô fazendo Correndo de mochila aberta Por isso troquei a direção um pouco Troquei de novo 28 pessoas Pode ser que o Coringa se liberte da outra prenda A não ser que esse carro aqui me rushe mano Não, 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 não Não sai fora, vou mexer com esse cara nada Já o filme eu coloquei e sai fora de novo Fica de boa aqui mesmo 45k de pessoas na live Só esperando a minha morte Tem um cara aqui Tem um cara aqui Eu não sei se ele me viu Matei, mas não vou lotear não Vou sair fora Ai, 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 ai Chegou um cara que vai me engarrar na safe Vou ter que rotacionar e sair fora Tá, mas não é? T cala! Consegui matar Vou explodir essa mina aqui Antes que eu me exploda Vou rir lá porque o jogo continua tenso 24 pessoas eu não sei se eu vou conseguir Mas se eu conseguir me livrei da prenda meu parceiro Se eu conseguir eu me livrei da prenda A torcida já começa a ficar maluca Porque eles não querem que eu me livre da prenda Tem um carro aqui pra me movimentar pra safe Vou usar um negócio de reparador de colete Partiu safe tranquilinho Porque eu tô sentindo que essa aqui eu não perco o ponto mais não E vocês vão perder a posse, certeza Passarinho na mão, melhor que dois voando Vocês deixaram Vou me livrar de uma, vou me livrar das duas agora E ficar safe Ó, tranquilinho Vou colocar um lugar da safe pra ficar Aí ó, bom demais Vou entrar no drone rapidão Só pra ver quem que tá aqui Aparentemente só o cara da casa Não, 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 não Não, 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 não Boa, matei mais um Sem perder um de dano O ruxadão foi aplicado com sucesso Ele gastou muito gel Eu gastei só um Ó o cara ele descendo Matei outro Mano O lado bom de você ter muito gel É que você consegue usar Esse gel pra se defender Mas quando você exerce muito gel Pra atacar no ruxadão Acaba que tipo Eu não preciso de usar gel nenhum Só fico driblando pelo gel que o cara usou Facilita muito mais pra mim do que pra ele Ele gastou muito gel E tipo não se movimentou muito Então facilita né Vou ficar aqui na linhazinha agora Ele não tá safe Vai ter que vir Matei Faltam 10 Um cara chamou o drop lá no meio Partiu safe Jogar muito concentrado agora Caraca Esse cara aqui pode me atrapalhar Não tava esperando que eu tenha um cara aqui nas costas Esse cara pode me atrapalhar muito Vou ter que ir pra safe Vou ter que ir pra safe O que é isso mano? Tem cara aqui? Tem cara aqui Situação complicada NÃO Mas tá bom mano Pode me matar à vontade aí Pode me matar à vontade meu parceiro Porque eu ganhei pota Eu ganhei pota e minha live fica louca Porque aqui É eu Caraca Que partida insana Gostei demais Gostei demais Alave A A Tchau, tchau.